Coloca o capacete que lá vem pedrada E a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é E a mulher me deixou e eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as sanguinhas Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Felipe Amorim Felipe Amorim, Zé Felipe Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria a putaria, a putaria que me quer Não queria a putaria, a putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha Eu gosto é dói, safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, vapo, vapo e botadinha To make you happy